Galera, venham aqui no começo do vídeo para dizer que se você não for inscrito, para se inscrever apertando esse botão, e depois de feito isso, aperte aqui no sininho para que toda vez sair vídeo novo no canal, você ser avisado instantaneamente. Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Sky Extreme, hoje galera trago para vocês mais um vídeo para o canal. No vídeo da vez galera, vai ser um vídeo no qual eu estarei ensinando vocês a fazer um servidor basicamente igual a esse meu aqui, não vai ter essas mesmas construção e tal, porque a construção vai ser da parte de vocês, mas vocês vão poder estar fazendo um servidor bem bacana assim como o meu, com Sky Wars, 1 vs 1, o minigame que você quiser e tal, e vai fazer assim, um servidor igual a esse meu aqui, caso vocês não conheçam esse meu servidor, Vai estar o link do vídeo no qual eu apresento ele aqui, vai estar na descrição aí, o vídeo no qual eu apresento esse servidor meu, então dá uma passada lá, para vocês saberem como que ele tá, e vocês saberem que vocês podem ter um servidor quase igual a esse meu aqui, entendeu? Então, eu vou começar hoje, é o episódio 1 dessa série aqui, conforme tem o feedback bom, a gente vai continuando aqui, cada episódio eu vou estar ensinando, etc, cada passo, entendeu? Para criar esse servidor, mas hoje no caso eu vou estar fazendo, é, o básico, né, a chave, a base que vai precisar para você estar fazendo o servidor, entendeu? Antes de mais nada, né galera, vocês vão estar precisando baixar, hum, vai precisar estar baixando um aplicativo, vai ter na Play Store, nesse aplicativo, esse aplicativo se chama IP Tools, Que é, esse aplicativo aqui, ó, tá vendo? Se vocês for lá na Play Store, quer ver? Play Store, é, deixa eu entrar aqui, vocês vai escrever a seguinte palavra aqui, ó, IP Tools, aqui ó, Colocou IP Tools, vai ter esse aplicativo aqui e tal, né? Aí você vai instalar, depois de instalado, você vai abrir ele, depois de abrir ele, galera, vai estar nessa parte aqui, entendeu? Chegando nessa parte aqui, galera, do aplicativo, você vai vir aqui e vai procurar, é, a seguinte coisa aqui, ó, é aqui onde está escrito GATY, tá vendo? Onde está escrito GATY aqui, você vai pegar, é, esse número que está aqui no GATY, no caso do meu está 192, 192, né, 168.1.1, depois de ter pego esse número, galera, Vocês vão vir aí no seu navegador, no caso do meu navegador é o Chrome, né, então você vai aí no seu navegador, claro, e aí depois de vir no seu navegador, né, vocês vão vir aqui e digitar, Aí vocês vão colocar aquele número GATY lá, que vocês pegou no aplicativo, né, no caso do meu é 192.168.1.1, no caso do meu já apareceu aqui, Depois de feito isso, você vai apertar para aí, né, depois de ir, galera, vocês vão vir para essa parte aqui, né, Tá vendo? Dependendo do roteador, vai mudar esse negócio aqui, entendeu? Mas, basicamente, o padrão é o mesmo. Galera, se vocês não mudou nem o nome do usuário, nem a senha disso aqui, é, no caso do nome do usuário, você vai ter que colocar ADMIN, Do jeito que está escrito aqui, tá vendo? Vai ter que colocar ADMIN, tudo minúsculo, tá? E na senha você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar ADMIN, tudo minúsculo. Se no caso o seu não for, galera, é, você vai ter que procurar aí, saber, qual que é o usuário e a senha do seu roteador para estar acessando, entendeu? Mas, no caso aqui, o padrão mesmo, o nome do usuário é ADMIN, tudo minúsculo, e a senha é ADMIN, tudo minúsculo também. Depois de ter feito isso, galera, vocês vão apertar em entrar, né, depois de entrar, aí ele vai entrar aqui na parte, no meu vai aparecer isso aqui, é claro. Aí eu só vou fechar, certo? Depois de ter feito isso, galera, vocês vão procurar, é, uma opção, é, que no caso seria, ou vai estar escrito NAT, né, Você vai procurar uma opção que vai estar escrito NAT, ou então você vai procurar alguma coisa que esteja escrito, abre portas, entendeu? No caso do meu aqui, eu vou em Network Settings, e vai estar aqui, ó, NAT, tá vendo? No caso você procura, é, essa palavra aqui no seu roteador aí, NAT, ou então abre portas, alguma coisa assim. No caso do meu é NAT, então eu vou apertar aqui, e depois de apertar, vai estar um negócio assim. Galera, então no caso vocês tem que achar uma coisa que seja igual a esse aqui, tá vendo? Que vai ter esses negócios. No caso do meu, eu vou apagar aqui, né, pra começar do zero aqui, com vocês e tal. O meu aqui, é, eu vou estar apagando, excluir, pronto, né? Depois excluir, deixa eu vir aqui. Aí pra vocês adicionar, vocês vão aí procurar uma parte que adiciona, o meu é aqui, aí eu vou apertei adicionar, certo? Aqui, se, se tiver alguma coisa escrito assim, active, você activa, né? E aqui no serviço name, vai ser o nome basicamente do servidor, né? Aí você coloca o que você quiser, eu vou colocar Sky Server. É, esse negócio aqui, One Interface, eu não vou mexer, deixa padrão aí também. One IP, é, quando chegar nessa parte de One IP aqui, ou alguma coisa relacionada a IP, você volta lá no aplicativo da, você volta lá no aplicativo IP Tools, né? E vocês vão pegar esse número aqui, tá vendo? 177, 148, 183, 178. O caso meu é simples, eu só vou apertar aqui no, nessa parte aqui de compartilhar, essa opção de compartilhar aqui, né? E vou copiar o IP. Feito isso, eu vou voltar lá no aplicativo novamente, aplicativo não, lá no navegador, né? E vou chegar aqui e vou colar aqui no número que nós pegamos, tá vendo? Tá aqui, pronto. Chegando aqui, Start Port, você vai colocar aquela padrão, né? 191, 191, 32. Aqui, End Porta, Final Porta, Porta Final, né? Você vai colocar a mesma coisa, e Translante Porta, a mesma coisa. Basicamente, você vai fazer isso aqui que eu fiz, tá vendo? Ó, ativar, colocar o nome do servidor, deixa aquilo padrão, IP você vai pegar aquele lá do aplicativo, Start Porta, você vai colocar esse, o 9,1, 32. End Porta, você vai colocar o 9,1, 32. Translante, Start Porta, o 9,1, 32. Translante, End Porta, você vai colocar a mesma coisa, né? Aqui nessa parte, Serve IP Adereço, você vai vir, aqui tá, né? Tá esse número, 9168.1, você vai voltar lá no aplicativo novamente, e vai procurar aqui, HP Interno, tá vendo aqui, ó, a gente tá HP Interno? No caso meu é 192.168.1.5. Então, no caso eu vou lá, né, nesse server IP Adereço, e vou colocar aqui, ó, 92.168.1.5, certo? Depois de feito isso, eu tenho essa opção aqui, Protocolo. Protocolo, eu recomendo você deixar esse aqui, ó, TCP.1DP, mas qualquer um que você deixar, creio eu que vai estar funcionando, né? Depois de feito isso, é só você apertar em OK, e basicamente, o seu servidor foi criado. Claro que não foi que ele não tá feito igual o meu, né? Mas, porque aí é um passo mais avançado e tal, mas vai estar um servidor pegando aí tranquilo, né? Depois de feito isso, galera, vocês vão pegar, vai fazer isso aqui, ó. Tem a opção de você vir aqui e pegar esse P, tá vendo esse P aqui em cima aqui, ó? 177.148.1.177.148.183.78. Vocês podem pegar esse número aqui, galera, copiar IP, e tá passando pros seus amigos aí, entendeu? Você pode tá passando pros seus amigos, e... E aí, depois de você passar pra eles, né? Você entra em algum mapa que você estiver jogando, você entra em algum mapa que você estiver jogando aí e tal, e aí ele vai tá conseguindo entrar. Lembrando que, dessa forma que eu ensinei aqui pra vocês, seus amigos só vão conseguir entrar no seu servidor quando você estiver dentro do mapa, quando você estiver dentro do mapa, e também, como eu posso dizer, é, você só vai conseguir entrar quando você estiver dentro do mapa e dependendo do mapa que você estiver, entendeu? Então, conforme, se esse episódio tiver um bom feedback, conforme for sendo aí os episódios, eu vou tá ensinando como seus amigos entram no servidor sem você tá, e por aí vai, entendeu? Então, basicamente é isso. Você vai, terminou de ter feito aquilo, você vai pegar esse IP aqui, vai passar pros seus amigos, né? E vai entrar dentro do mapa lá e vai jogar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, favorite, compartilhe nas redes sociais e com seus amigos, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Lembrando, galera, que o canal tá chegando na marca de 300 inscritos. Então, vamos dar uma força aí pro canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e tal. Compartilhe o canal. Vamos ver se a gente consegue chegar até 300 inscritos até esse final de semana. Hoje, no caso, é dia... Deixa eu ver, que dia é hoje? Hoje é dia 25, quinta-feira, né? Vamos ver se a gente consegue chegar a 300 inscritos até domingo aí e tal. Então é isso. Lembrando que se esse vídeo chegar um bom feedback, sai o próximo episódio no qual eu vou estar ensinando como abrir mais slot e como deixar um IP aí, tal, deixa eu ver... Como deixar um IP... Um IP de nome ou algo assim, entendeu? Faz assim, se esse canal chegar a 40 likes, se esse vídeo chegar a 40 likes, vocês deixem aí nos comentários, você deixa o seu like e deixa nos comentários que você gostaria de aprender no próximo tutorial, entendeu? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fiz. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida de tiver... Tiver ficado com alguma dúvida de alguma coisa, entre em contato comigo no Twitter aí, que vai estar aparecendo na tela e vai estar na descrição também. Entre em contato comigo no Twitter e me pergunta lá que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. 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 Fui.